Olá, caros alunos, iniciemos mais uma aula de história. Nesta aula nós vamos falar um pouco sobre os Maias, também uma civilização pré-colombiana, assim como os Astecas, que a gente trabalhou na aula passada. Essa civilização também é uma civilização grande, mas não construiu um grande império, assim como os Astecas. Eles construíram grandes cidades, independentes, com costumes próprios, como por exemplo a gente teve Tchentizá, Maiapá, Palenque, Tikal. Nessas cidades nós tínhamos palácios enormes, tínhamos templos grandes em forma de pirâmides. A pirâmide aqui, é importante a gente ressaltar, que tinha uma diferença com relação às pirâmides dos egípcios. Os egípcios, as pirâmides eram túmulos dos faraós. Aqui as pirâmides eram os locais onde se construíam os templos, e lá as pessoas ficavam em muito alto, os sacerdotes ficavam em um lugar mais alto, como se estivessem mais próximo dos deuses. Então, dessa forma, eles acreditavam que estavam se aproximando dos deuses. Então, o templo era colocado exatamente no alto dessa pirâmide. Tinha pirâmides, inclusive, com 70 metros de altura. Eu falei que essas cidades eram independentes entre si. Na verdade, eram sim. Elas se comunicavam, até às vezes guerreavam entre si, mas quando era para proteger a própria civilização maia, elas se juntavam. Essa civilização se localizava também no México, mais precisamente na península de Yucatán. E em relação à pirâmide social, a gente pode destacar no alto, do topo, Yunaxiel. Logo abaixo, os nobres, os sacerdotes, depois os artesãos e trabalhadores. Na maioria, agricultores. A agricultura ali variava. Tinha feijão, abóbora, algodão, cacau, abacate, milho. Milho, inclusive, era a principal fonte de alimentação deles. Eles consumiam milho de diversas formas. Destacavam, sim, também, os maias pela astronomia. As previsões que eles tinham, grandes previsões. Eles conheciam as fases de Vênus, eles tinham um calendário muito preciso, parecido com o nosso, 365 dias também. Também previam os eclipses. Isso favorecia, inclusive, a própria agricultura. Com o tempo, eles foram abandonando as suas cidades. Mais precisamente, 900 anos depois de Cristo. Não se sabe o motivo certo deles terem abandonado as suas cidades. Acredita-se que tenha sido por causa de epidemias, chuvas, torrenciais, prolongadas. Isso possibilitaria, inclusive, a própria agricultura. E até mesmo o esgotamento da terra, por causa do cultivo que eles tinham. Às vezes, era uma monocultura. Isso também dificultava um pouco, empobrecia a terra. A gente acredita, né? Os historiadores não chegaram a uma conclusão. O que a gente sabe é que só restaram ruínas dessa civilização, que foi uma grande civilização pré-colombiana. Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula.